Uma curiosidade dessa capa, poucas pessoas sabem, essa capa aí, ela não é proposital. A gente não bolou essa capa, nós não tivemos a ideia de fazer essa capa. Nós estávamos pensando em fazer a capa, um fotógrafo de Brasília chamado Vanderlei Poncebon, que fez várias capas da Discovery, e nós fomos um dia no Conique, uma noite no Conique, tirar umas fotos para fazer uma capa, olhamos, essas fotos não ficaram boas, depois a gente foi no cemitério, tinha umas covas abertas no cemitério, nós entramos nas covas, as covas abertas, os túmulos, para tirar umas fotos. Mas as fotos não ficaram legais, falaram, pô, tem que ter um clima, tem que ter um efeito, a gente não tinha grana para poder botar um gelo seco nem nada, então catei uns pedaços de pau, joguei dentro da cova, toquei fogo, arranquei uns galhos de árvore, coloquei em cima, saiu aquela fumaça e a gente tira nas fotos lá dentro da sepultura, com aquela fumaça saindo, mas aí não rolou, aí beleza. Numa noite que nós marcamos para tirar essa foto, eu estava em casa, na Ceilândia, no meu quarto, e o Jamaica estava lá esperando o Vanderlei pegar a gente de carro para tirar as fotos. Nisso acabou a energia, acabou a energia, eu saí do quarto, fui lá na sala, peguei uma vela que tinha, não é uma vela de sete dias e não é uma vela branca, ela é meio um, 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 e também não chega a ser amarelo, ela é quase uma cor creme, assim. Coloquei em cima do banquinho, acendi, toda hora estou batendo, desculpa, gente. Acendi e fiquei aguardando ali a energia voltar para a gente poder sair e fazer as fotos. Nisso o Jamaica olhou a claridade meio amarelada no meu rosto, assim, e falou, véi, caralho, bicho, isso deu um efeito muito louco, negão. Eu falei, o quê? Essa luz meio amarela no teu rosto, assim, véi, pegando metade do rosto estava escuro e a outra metade do rosto amarelo. Vamos usar essa ideia. Aí saímos para fazer a foto, eu peguei um prato em casa, peguei essa vela, o Jamaica tinha na carteira dele umas notas antigas de dinheiro africano, de vários países da África, e um camarada que dava um apoio para a gente, que era um militar na época e tudo, tinha esse canhão aí na cintura, que ele era o nosso apoio lá e tal. E aí ele pegou e jogou na mão para a gente poder fazer a foto, então tá. A gente colocou uns caras para segurar, você vê que as mãos que estão segurando o prato não são nós, né, e eu estou segurando as notas ali, né, e o Jamaica com a ferramenta ali, mas segurando ali pela... Sim. Pela... Pela... como é que eu posso falar? Ali não é o gatilho, ali é o... me fugiu o termo, mas enfim. O cabo ali. É, é. Entendeu? É, mas com a arma de cabeça para baixo, não apontando para alguém nem nada. Sim, sim. Então assim, foi assim que surgiu essa capa, não foi algo programado, ah, vamos fazer uma capa assim, não foi. Acabou a energia, acendeu uma vela, bateu a claridade no rosto, achou que ficava massa, vamos fazer uma foto assim. Foi assim. E aí E aí